Deslizar no pau Ela vá, baixou, palambe só pra deslizar no pau Ô louco Ô louco Ela vá, baixou, palambe só pra deslizar no pau Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Tá calmo, tá legal Tá calmo, tá legal Ela vá, baixou, palambe só pra deslizar no pau Ô louco 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 Ô louco